Flamengo, vai sair pro jogo? Vamos lá Flamengo, vamos melhorar essa performance. Limbarino, corta pro meio, fica enroscado por ali, consegue o passe. Netinho, bola longa, vira tudo lá de cá buscando o Haram. Haram tenta dominar na primeira, fuzilou, fica com ela, bota no chão, vai pra cima do marcador, que é o Jean, passa do lado, o Bruno, ele cortou pra perna direita, vai do lado na entrada da área, Netinho bateu, colocou, cortou! Gol, gol, do Flamengo, Netinho, camisa 10, aos 9 minutos do segundo tempo, chapa de qualidade no canto contrário, sem chances para o goleirão, Teté, balançou a roseira, sacudiu a poeira, fez a alegria da galera, Netinho, mexeu no placar do Euclidão, agora tá lá, Flamengo tem 1, Netinho, camisa 10, aos 9, Ibicaraí 0, e Onildo Guedes. Pois é, no primeiro momento...